Hoje, trabalhar qualquer estratégia de marketing, qualquer estratégia de marca, esse trabalho não faz mais sentido se a gente não pensar quais são os elementos sociais que as marcas têm e, portanto, quais são as formas de socializar ou de tornar social esses aspectos. Então, o trabalho de redes sociais é uma forma clara de explicitar os valores sociais da marca e fazer com que esses valores sociais sejam fatos geradores de conversa, de relações, de interações entre os tantos consumidores. Então, as redes sociais hoje fazem um amálgama entre todos os trabalhos de mídia, entre todos os trabalhos de experimentação, entre todos os trabalhos de apresentação da marca. Hoje, eu entendo que as redes sociais são uma grande costura entre todas as formas da marca se manifestar e uma maneira muito clara de dar consistência, de dar unidade ao trabalho das marcas e de permitir, ao mesmo tempo, que haja uma interação entre consumidor e marca, uma conversa que seja relevante para os dois lados. Eu acho que de todas essas formas, eu acho que aqui se discutem coisas absolutamente relevantes. Tem pessoas que estão interessadas em apresentar, em absorver, em conversar sobre essas questões. Então, é um lugar para a gente aprender coisas, é um lugar para a gente interagir, é um lugar para a gente poder discutir. Eu estou aqui desde o primeiro Campus Party, eu estou aqui presente, eu já vi coisas muito legais, eu já levei muitas coisas bacanas, eu já tive conversas muito interessantes, muito duradouras e conversas que eu levei para dentro da empresa. Então, eu acho que é uma grande fonte de troca e por isso que é tão bacana, por isso que é tão legal estar aqui. Vamos continuar fazendo essa festa cada vez mais bacana. Eu acho que muito do que nós vamos ver acontecendo com as marcas, com as pessoas, com os meios digitais, enfim, com a configuração toda que nós vamos desenhar para a nossa sociedade, para as nossas relações, para os nossos amigos, para as nossas marcas, elas começam a partir daqui ou elas têm uma grande voz a partir daqui. Então, que essa festa dure muito e que a gente se divirta cada vez mais. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado.